Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Eu deixo aí o site aqui da TV para você poder nos acompanhar quando não estiver na frente do seu televisor. No www.tvcomunitariatudojunto.rio E o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje, mais uma vez, a gente tem a satisfação de debater aqui com o professor, jornalista e escritor José Carlos de Assis. Professor José Carlos de Assis, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez na TV. Você já é o nosso comentarista dos mais fixos. Sobre a reforma da Previdência, sobre a Previdência, que é o debate aí sobre as mudanças da Previdência. Qual a importância de resolver bem essa parada para o desenvolvimento do país? Eu acho que alguma reforma de Previdência até poderia ser feita, um tópico ou outro. Esta que está aí não presta. Ela tem um único objetivo. Introduzir o sistema de capitalização chileno no Brasil. E o sistema de capitalização chileno significa o seguinte. O cara, em vez de ter a contribuição do patrão, só tem a contribuição dele para fazer uma espécie de caderneta de poupança durante 40 anos. E quando sair, não há nenhuma garantia de que ele vai ter uma Previdência digna, uma aposentadoria digna. Então, o ponto central dessa reforma, no interesse do governo, é justamente este. Fazer o sistema de capitalização. Isso parece ser uma coisa meio... um nome meio estranho, mas, na verdade, é a forma da Previdência dos ricos, daqueles que podem fazer poupança individual sem contribuição do patrão e sem garantia do governo. Essa que é a essência desse projeto. Agora, eles falam, para vender o peixe, que essa Previdência vai... Sem resolver o problema da Previdência, não tem país, não tem desenvolvimento, não tem emprego, etc. Que serão trilhões, que serão economizados e que vão atacar os privilégios. Isso é verdade? Não. O problema todo é o seguinte. Sem reforma, no sentido de promover o pleno emprego no Brasil, não tem nenhuma possibilidade de resolver a questão fiscal, inclusive da Previdência. Você tem que ter pleno emprego. Enquanto nós tivemos pleno emprego, foi possível... Nem se falava em reforma da Previdência. Agora, na medida que você não tem pleno emprego, a economia cai, e caiu 7%, 8% nos últimos quatro anos. Foi um encolhimento da economia. Isso aí provoca, obviamente, problemas fiscais. É o que aconteceu. E uma parte desses problemas fiscais bateu na Previdência. Mas é para uma parte pequena. E a Constituição manda que o Tesouro pague qualquer insuficiência de recursos da Previdência. Então, não há crise de Previdência. Há uma crise fiscal do Estado provocada justamente pelo baixo crescimento econômico. Ou baixo crescimento, não. Pelo decrescimento. Inexistente. Quer dizer, foi contração da economia que está acontecendo, como já aconteceu, já está acontecendo esse ano, a partir de janeiro. Já tem já uma contração da economia. Professor, eles... A Constituição está sendo, nessa proposta aí da discussão da Previdência, totalmente descumprida. Por quê? O senhor falou que eles querem que a Previdência do Trabalhador seja uma coisa individual com os recursos só dos trabalhadores. Mas a Constituição garante, além do empresário, como o senhor já citou, também contribuições sociais que estão lá na Constituição para financiar não só a Previdência, mas a Seguridade Social, que é a saúde, a assistência social e a própria Previdência. Então, o senhor acha que tem clima para eles mudarem tão drasticamente a Constituição, em particular nessa questão, porque até o salário mínimo não será mais o... Referência. A referência, porque os cálculos... Quer dizer, o governo já propõe R$400. E, como o senhor afirmou, no Chile já lá é um terço do salário mínimo, o que seria depois de toda a vida, você receber hoje no Brasil seriam os R$300. No Chile já está em execução. Nós ainda falamos no futuro, mas, na verdade, é muito fácil você deduzir da experiência nossa de agora, mais do que eles estão projetando, o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro vai ser similar ao que aconteceu no Chile. Quer dizer, uma degradação sucessiva dos proventos previdenciários. Eu acho que você tem aí, na proposta deles, na proposta de reforma que estão fazendo, vocês têm vários bodes na sala. Coisas que podem ser retiradas. Podem ser retiradas tranquilamente. Por exemplo, eu não sei se isso aconteceu aqui com o manifesto dos parlamentares do governo, ligados ao governo, fizeram um manifesto com mais de 300 assinaturas, dizendo os pontos que eles não aceitam na Previdência. Aí o cara olha e diz, olha, vai ser derrubada a proposta da Previdência. Vai ser derrubada porque a maioria dos parlamentares já disse que não aceita, dos parlamentares do governo. Bom, isso é uma armadilha. Porque o que eles dizem que não aceitam é praticamente irrelevante. O que eles não aceitam... Eles estão tirando alguns bodes. Alguns bodes. E aí aparece como, não... A mídia faz umas loas, faz aquele bate-bumbo e tal, como se fosse alguma mudança no fundamental do que eles estão propondo. E não é, não é isso? Não é no fundamental. O fundamental, eu já disse, é a capitalização. Seria mudar o regime da Previdência de geração, protege a outra e tornar essa questão... Individual. É uma contribuição individual. Eu acho curioso o seguinte, é muito melhor o cara fazer uma caderneta de poupança, esquecer o Ministro da Previdência, fazer uma caderneta. Não tem taxa de administração, porque na Previdência tem taxa de administração pelos bancos. Os bancos vão cobrar 2,5%, 3%, sei lá, 40% no salário mínimo num ano. E a própria estrutura da Previdência que tem que estar lá e que entraria nisso. Não, a coisa que é importante é o seguinte, se prevalecer a capitalização, você destrói a Previdência. Porque, observa o seguinte, vamos supor que eles fazem para os novos, que é o que eles dizem. Vamos fazer pelos novos, todo novo que entrar no... Como vai financiar os velhos? Um que vai financiar os velhos, quer dizer... Então, eles estão dizendo que vão fazer economia, eles vão gastar mais. Tem muito mais, e aí outra coisa é o seguinte, quem que vai financiar os velhos significa o seguinte, que dê a contribuição patronal que você tem hoje. Não tem, desaparece. Isso é para a economia dos capitalistas. Eles não pagam pela Previdência, essa é que é a questão. Eles hoje pagam até 20% do salário. Pagam, vão passar a não pagar nada, e é o cara que se responde pela sua contribuição. Então, isso é a destruição da Previdência Pública. Isso é que é importante saber, destrói a Previdência Pública. E vai chegar um ponto em que os atuais vão ser atingidos. Já vão ser atingidos pela reforma da seguinte forma. O projeto prevê a não correção monetária dos proventos de aposentadoria e de pensão. Então, se a inflação for 3%, 4%, 5% ao ano, você tem uma situação em que vai esgotar progressivamente o... O poder de compra dessa aposentadoria, que ela não vai servir para o papel dela, que é garantir o sustento. Isso é um absurdo. É o empobrecimento geral da população aposentada, que já está hoje em grande parte. E outra coisa que é bom dizer é o seguinte, não se toca em privilégios. Eles diziam que a reforma é para acabar com os privilégios. Não tem privilégio, não tem. Eu vou até dizer para você uma coisa, Moisés. Eu acho que militar tem que ser fora mesmo. É uma coisa à parte. A característica do trabalho do militar é completamente diferente de um civil. Então, que ele tenha uma previdência própria. Agora, e os privilegiados do judiciário, os privilegiados do legislativo? Eles vão dizer também que eles têm um regime diferente. Se ele é um juiz que é casado com uma juíza, mora na mesma cidade, tem casa, mas eles precisam daquele auxílio moradia e tal. Então, é hipócrita. Além de ser tecnicamente extremamente precária, essa proposta de reforma é hipócrita, é mentirosa. É uma mentira que está se fazendo a sociedade. É um assalto ao povo. É um assalto ao povo. E é um assalto ao povo pobre. Porque não é um assalto ao povo rico. É um assalto ao povo pobre. É isso que é essa proposta de reforma do Bolsonaro. Agora, professor, eu tive a satisfação de entrevistá-lo aqui durante várias entrevistas, várias vezes, etc. E a gente discutia a crise de 2008, discutimos as diversas outras crises. E sempre foi dito, foi analisado, que a Previdência, pela sua capilaridade, que atinge todos os municípios, tem município que depende, que sua população viva quase fundamentalmente dos repasses da Previdência ou do fundo de participação dos municípios, etc. O que vai acontecer com os enfrentamentos e a distribuição de renda, se isso foi... Mas você tem um primeiro passo de expropriação das pessoas. Na Europa, você chama a Previdência, o recurso da Previdência, de estabilizadores automáticos. Eles estabilizam a economia. Isso é muito importante. Porque criam demanda. Então, sustenta o crescimento da economia, sustenta a economia, o crescimento da indústria, da agricultura, de tudo. Então, são estabilizadores automáticos. Esse governo quer destruir os estabilizadores automáticos. Você já está em recessão. Você já está em contração. Ainda vai se sobrepor a isso? Quando dizem, não, essa é a forma de recomeçar, retomar a economia brasileira. Isso é mentira. É uma hipocrisia. O cara quer simplesmente fazer regime de capitalização no interesse dos banqueiros e dos financistas para fazer especulação financeira sem garantia nenhuma pelo Estado dos proventos futuros dos aposentados. Eu me lembro muito, diante dessa sua resposta, de várias vezes que o senhor esteve aqui discutindo a questão do pleno emprego e daquela política de contratar todo mundo, certo? Pelo Estado, exatamente nesse, que eu fazendo um paralelo nessa questão da estabilidade, que é o nome que o senhor falou que dá lá na Europa, etc. que era uma questão de defender o conjunto da sociedade. Exatamente. Diante da crise, você irriga a economia para fazer um novo ciclo virtuoso. Moisés, tem uma coisa que existe no Brasil e na legislação brasileira, que as pessoas se esquecem. O princípio do pleno emprego, a busca do pleno emprego é princípio constitucional. Você sabia disso? Artigo 170 da Constituição. Um dos princípios da ordem econômica é a busca do pleno emprego. Vê quem fez isso. Aliás, no governo Lula quase que se fez, porque chegou quase a uma situação de pleno emprego. Mas você passa um governo inteiro do Temer e esse início de governo do Bolsonaro, o cara nem fala em promoção do pleno emprego. Isso é uma violação da Constituição. Essa que é a verdade. E não há reação a isso. Quando o sujeito diz, não, você vai fazer a reforma da Previdência para você gerar emprego, é mentira. Esta reforma da Previdência que está aí corta emprego, destrói emprego, destrói a economia, destrói o PIB. E deve aumentar a despesa do Estado. Porque se na transição você retira as contribuições patronais, quem é que vai pagar quem está aposentado? Exatamente. Ou vai ter uma crise... E outro absurdo é que... Suicídio. Querem tirar da Constituição a obrigatoriedade e a aplicação dessas receitas que você mencionou, com fins, contribuição do próprio trabalhador e do empregador, contribuição sobre o lucro líquido. Querem, eles dizem, desconstitucionalizar. Quer dizer, o governo pode fazer qualquer coisa com elas. Não precisa de bancar a Seguridade Social. Não precisa de bancar a Seguridade Social. Isso é o princípio que eles querem. Que é um outro absurdo. Isso aí é a violação completa da Constituição de 88. No fundo, é a violação da democracia. Isso. A democracia real é a democracia que atende aos interesses básicos da população. O resto é conversa. Inclusive, eu resgato aqui o livro do professor. Não é isso? Isso. O capitalismo exige a propriedade privada. Exato. Então, e quem não tem propriedade? O que que tem, pelo menos, para fazer a sua... Subexistência. O contraponto e a subsistência. Exatamente. Que é o emprego, que é a seguridade, etc. Se não, nós vamos para quê? Vamos para uma convulsão social? Vamos para uma situação... Certamente vai, porque essas coisas acontecem, não demoram muito. Você reconstituir a situação de 1917 no Brasil, porque os caras têm essa mania de dizer o seguinte, brasileiro é muito frio, não faz nada, não sei o quê, lembre-se de 1917. Foram três anos de greves e pancadaria em São Paulo, até que os patrões resolveram conversar. Na época não tinha governo para fazer isso, nada, intermediar coisa nenhuma. É, toda questão social é questão de polícia. É questão de polícia. Mas tiveram, tiveram que ceder. 78, que você se lembra muito bem. 78, 79, 80, as greves lideradas por Lula. Pô, foram greves fantásticas, o Brasil inteiro. Depois, campanhas diretas. Pô, foi o país inteiro que saiu a rua. Nós temos que reproduzir isso. O desafio de quem está contra a reforma da Previdência é agregar-se a um movimento de massa contra esse projeto. Nós estamos propondo o seguinte, é uma vigília de um mês inteiro, com debates, simpósios, seminários, no Brasil inteiro, no Amapá, o Rio Grande do Sul, para esclarecer o que é a natureza dessa proposta, para levar as pessoas a uma motivação de ir para a rua em determinado momento. o que nós temos que fazer, na verdade, é colocar um milhão de pessoas na rua aqui no Rio, um milhão de pessoas em São Paulo, um milhão de pessoas em Brasília, um milhão de pessoas em Minas Gerais. Se fizermos isso, não tem passagem para essa proposta iníqua de reforma previdenciária. Por que não está em jogo só o que eles falam do futuro? Está em jogo também quem já é aposentado, como nós já falamos aqui, porque não vão ter recursos para cobrir o que já está acertado, o que já está contratado, que o cara já é aposentado, certo? E precisa de esclarecer a todo mundo, é essa a campanha que... Exatamente, vigília contra a destruição da Previdência Nacional. Vigília é vigília mesmo, a noite toda? Vigília, não, vigília é o... É um termo no sentido da mobilização permanente. É alguma coisa de mobilização permanente todo dia, durante 30 dias. Então, essa é que é a ideia. Quer dizer, o cara acordar e dormir com a discussão disso. Pensando nisso, discutindo isso, colocando isso em debate nos grupos, nas escolas, nas universidades, seja onde for. Nos WhatsApps da vida, nos Facebook, nas redes sociais. Nós vamos iniciar essa vigília no dia 15 de... De abril. De abril. Alguma coisa vai ser feita inclusive antes, mas basicamente no dia 15 de abril. Nós vamos tentar... Esperamos a participação ampla dos setores da igreja, dos setores dos evangélicos, dos setores ligados às favelas, Já teve um aquecimento aí no dia 22 de março. Foi, teve. Aí vai prosseguir. Exatamente. Tem que deslanchar, porque a gente nunca sabe se aquilo foi piso ou teto, né? Esse é que é o problema. Uma coisa meio... Sem muita preparação é um perigo, né? Porque você não sabe qual é a conclusão que você tira disso. Mas a ideia é o seguinte, vamos fazer uma preparação sistemática disso para as pessoas tomarem conhecimento do que se trata essa reforma. Isso é que é fundamental. Se as pessoas não souberam do que se trata, elas não vão se mobilizar. Agora, seria bom também uma análise... Você também atua lá no Congresso Nacional, né? Porque saiu, acho que hoje ou ontem, ontem, uma informação de que a comissão que discutiu a reforma do Temer e os que votaram a favor da reforma do Temer dentro da comissão, a maior parte não conseguiu se reeleger. E só não foi o debate do plenário, porque não houve a votação no plenário, foi retirada e inventaram a intervenção no Rio para dizer que não podia e tal, etc. E ir para a votação. Porém, os que participaram e que votaram a favor da reforma do Temer, que essa é mais drástica ainda do que aquela, certo? Não conseguiram se eleger. Então, essa mobilização que você está propondo, a vigília, durante 30 dias e tal, vai colocar em xeque esses políticos se eles não se aprumarem junto ao povo. Agora, é um processo, eu reconheço, difícil. As pessoas, por exemplo, não podem se deixar levar pela ilusão, por exemplo, de que o Rodrigo Maia está fazendo um jogo de divisão do governo, das hostes de governo. Não. O Rodrigo Maia quer aprovar a reforma do jeito que ela está, ou quase do jeito que ela está. Isso ele quer. Ele já manifestou isso. Não é eu que estou inventando. Ele disse, ele é a favor da reforma da Previdência nos termos colocados pelo governo. Ele acha que o governo é mau articulador. Então, ele está chamando para si a articulação. Mas é a articulação de quê? Dessa reforma. Então, não tenham ilusão. Ele quer, no fundo, no fundo, controlar as questões. é tirar proveito político dessa coisa. Desse debate, dessa discussão. E eu vou até dizer, para ser claro, quer dizer, não é só proveito político, não. Proveitos reais. Porque não se esqueça de que o sistema bancário está por detrás dessa proposta e está despejando dinheiro para aprová-la. O sistema bancário. Eu já vi isso no Congresso Nacional. como é que, não em relação a essa, mas em relação a reformas anteriores. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Até porque o um trilhão que o Paulo Guedes fala, menciona, é um trilhão para os banqueiros. É um trilhão, não é trilhão para o povo. É um trilhão para os banqueiros. Para manipularem, para especularem, para ir para ciranda financeira, é isso que querem. É um trilhão de reais. Isso aí é o que querem fazer. É, porque, como o senhor disse, se é para ser individual, cada um faça a sua poupança onde bem desejar. Exatamente. Agora, se o Estado põe a mão e obriga que todo mundo tem que fazer a poupança e tal, isso é, inclusive, uma carrear, para um segmento social. Não, e aí o que estão fazendo, quer dizer, o que estão anunciando é a chamada carteira verde-amarela, não é isso? Isso. A carteira verde-amarela é o cara chegar lá, vai se empregar, o cara vai dizer, olha, você opta por quê? Você opta para o sistema previdenciário público? Fora. Ou você opta para a capitalização? Pode entrar. Isso é para matar a Previdência Pública com opções. É igual foi a opção do Fundo Garantido e do Tempo de Serviço. Era uma opção, mas o cara... Mas só teve o FGTS. se não decidisse pelo lado do FGTS, não iria. Até que isso aí foi até bom, não foi ruim, não. Acabou com a estabilidade, mas a estabilidade estava sendo violada de qualquer maneira. Quando o cara chegava com oito anos de serviço, nove anos de serviço, ele era dispensável. A questão fundamental, me parece, professor, é consciência e mobilização. Isso. Sem consciência e mobilização, tem toda uma manipulação da mídia, tem uma manipulação desses bodes na sala, dessa questão do cara se coloca contra e no outro dia já diz, não, vamos conversar, vamos sentar, tira aqui um alfinete, tira aqui alguma coisa que não muda na essência. O senhor já fez, está fazendo essa mobilização, como é que as pessoas, nós estamos já caminhando para o encerramento, como as pessoas podem participar, como o senhor vê essa mobilização no sentido de cada um ter que assumir o seu papel histórico. Nós estamos formando comissões, que vai ser uma comissão geral para o Brasil todo para você estabelecer uma agenda e, sobretudo, obter a informação do que estiver acontecendo abaixo. E comissões estaduais, geralmente ancorada por alguma entidade de espectro nacional. Eu estou conversando com o pessoal da Andes, que é o pessoal dos docentes, com a expectativa de que eles sejam uma dessas âncoras. Depois tem também as centrais sindicais, depois tem também o pessoal religioso. Então, em torno de cada uma dessas entidades, no local da manifestação, do debate, essa coisa toda, as outras outras entidades se associam para promover aquele evento. Essa aqui é uma coisa simples. E a utilização da internet, de vídeos e tal, como é que... Aí é fundamental. Não só isso, quer dizer, eu espero, inclusive, voltar aqui várias vezes durante essa vigília para a gente continuar com esse debate, mas a questão da mobilização da internet e do YouTube, seja o que for, tem que ser intensa. Eu próprio vou escrever 30 artigos, um por dia, durante esse período da vigília. E vou pedir que os meus colegas e os meus outros jornalistas, essa coisa toda, façam a mesma coisa. Nós vamos entulhar. Nós não podemos ter dinheiro, nós até podemos, mas não temos. Podemos e queremos, mas não temos. Não temos dinheiro. A gente vai ter que fazer as coisas voluntariamente para tocar isso para frente. Professor, então o senhor tem aí um minuto e meio. Vê se o senhor vai fazer um resumo de tudo que a gente conversou nesses vinte e poucos minutos, em um minuto e meio olhando ali para aquela câmera e mobiliza a turma para a vigília de 30 dias, porque ou a gente derruba essa deforma, que não é reforma nenhuma, porque reforma sempre a gente tem o espírito da melhora, reformar a casa, melhorar as coisas, isso não é, isso é uma destruição como o senhor disse. Então o senhor tem aí um minuto e meio e meio. Olha aqui, o Guedes quase chorou lá, não sei se você viu, quase chorou para defender o projeto D de reforma. Eu não vou chorar, mas vou fazer com muita intensidade um apelo para que vocês participem das vigílias que a gente vai construir a partir do dia 15 de abril. Eu queria até começar essa vigília no dia 1º de abril para reforçar para reforçar o caráter de mentira do projeto do governo federal. Mas vamos fazer a partir de 15, que não teve tempo da gente fazer a organização toda, vamos tocar isso para frente, vamos mobilizar a internet, vamos mobilizar jornalistas, gente para escrever, gente para... E, sobretudo, vamos fazer um documento básico que explique de forma pedagógica o que é a reforma proposta. ponto por ponto. Nós vamos fazer isso e dentro de 3, 4 dias isso está pronto, já vamos adiantar isso em relação à vigília, vamos colocar nos sites uma crítica sistemática dessa reforma. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui e queria agradecer a você pela audiência, pela paciência de nos escutar, porque aqui a TV comunitária é a TV dos movimentos sociais, aqui a cidadania faz e acontece, então aqui o professor trouxe essa proposta que está sendo desenvolvida de defesa da verdadeira previdência das pessoas da população dos brasileiros contra essa destruição que está sendo discutida lá no Congresso Nacional por esse ministro. Nós vamos, durante esses 30 dias da vigília, nós vamos levantar pontos para uma reforma que achamos importante. Isso. Vai, inclusive, discutir qual a mudança que realmente seja uma coisa para preservar a previdência. Você pode nos assistir pelo www.tvcomunitariatudojunto.rio E eu deixo o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Obrigado, professor, pela sua presença aqui e obrigado a você pela paciência e pela audiência. Aqui, Canal 6 da NET, núcleo sindical da TV comunitária do Rio. Até um próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.